Bom, chamar a atenção um pouquinho para essa reportagem, porque a gente lembra que um dos programas que mais orgulha a gestão no município de Sumé é justamente o programa de calçamento de ruas. Segundo informações da Prefeitura, é o maior programa de calçamento de ruas de toda a história da cidade. Só que algumas ruas foram calçadas e os postes ficaram no centro da via, causando transtornos, acidentes e botando a vida das pessoas em risco. Vamos conferir na reportagem. Na rua José Cavalcante de Queiroz, no conjunto habitacional Pedro Ferreira, em Sumé, está com seu calçamento novo já há alguns meses. Mas o que chama a atenção é um poste quase no meio da rua. Os outros postes desta rua também não se encontram fora do calçamento. E não é apenas em uma rua que um poste é encontrado no meio da rua. Aqui no conjunto habitacional Sebastião Vitorino, temos essa obra. Ou a falta da obra. Esse poste está exatamente no meio da rua, em uma curva. E o seu Cisenando, que é morador aqui desta rua, relata um pouco sobre histórias. O poste tem história, né? Já teve acidente aqui neste poste? Já teve diversos acidentes de mortos, de carros. E esse poste já está quase que completando uma porção de anos. Eu, em uma ocasião, conversei com o pessoal da Renegisa. Fui pessoalmente. Eles me cobraram, na época, cinco mil reais para tirar esse poste. Depois levei o caso ao prefeito Ed. Eles cobraram também um valor altíssimo para tirar esse poste. Depois eu fiz outra reclamação, aí veio um pessoal de João Pessoa, diversos técnicos. E alegaram que a situação desse poste era muito perigoso. E que precisava urgentemente de afastar o poste. Resumo. Veio pessoal de João Pessoa, veio pessoal de Campina Grande. Vem nós aqui, que é todo dia, toda semana, tanto eu bato de frente, como o prefeito Ed bate de frente. Para ver se a gente vê essa situação resolvida. E resumo. Ainda está aí no meio da rua, correndo um sério risco de um acidente maior. E aqui foi colocada uma placa, né? Quem colocou essa placa? Essa placa, quando estavam fazendo o calçamento. Quando terminou, eu pedi a Ed. Ed, me deixa uma placa dessa aqui, para pelo menos ficar uma sinalização de alguém que vier com certa pressa, vai ver. Aí ele me deixou essa sinalização e ela se encontra até hoje. Mas já aconteceu acidentes de moto e acidentes de veículo também. É, e podemos ver que o poste não está também em boas condições, né? Ele, a qualquer momento, até ele pode até cair, né? E causar um acidente maior. Isso foi até uma alegação da própria Energiza, que alegou que além de estar fora, no meio da rua, eles ainda, umas senhoras que vêm da Energiza, disseram, olha, e para completar o poste está todo danificado. Não serve mais para nada. E resumo. Até hoje, não chegou nada. Esse poste está aqui, desde o tempo que aqui não era calçado, né? Aqui, algumas casas até não eram feitas. E foi construindo, o bairro foi evoluindo, mas o poste continua ali no mesmo campo. Acontece que nessas posteações das cidades pequenas, o pessoal começa a criar, colocar postes e vão construindo casas e sem controle de prefeitura, sem nada, chega aqui e constrói. Essa mesma aqui já faz muitos anos, inclusive a briga da Energiza. É porque veio um dia me perguntar aqui se o poste tinha sido colocado pela prefeitura, se o poste foi colocado por Saelpa. Eu digo, olha, companheiro, a gente já tem o nome de Saelpa aí, ó, na poste de ação. E resumo. Tem muitas casas aqui assim com esse problema. Tem que se resolver esse problema desses postes aí no meio das vias, né? Isso. A gente lembra que o poste é da companhia elétrica, de fato. Mas o poste está dentro do território do município. A prefeitura tem que sim tomar uma atitude com relação a isso o mais rápido possível, né? Antes que alguém se machuque gravemente ou venha até custar a vida de alguém. Não é possível, não é possível que se espere, né? Alguém morrer, né? Batendo em um poste como esse, para poder se tomar uma providência. Isso é lamentável. Ainda mais um programa que dá tanto orgulho, né? A prefeitura municipal do município de Sumé. E aí, por conta de uma situação pequena como essa, ficar dessa maneira. Tem que se resolver o mais rápido possível. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio. E aí, por conta de uma situação pequena. E aí, por conta de uma situação pequena.